Quantas matérias eu devo estudar por dia e como eu preciso me organizar para ser aprovado num concurso? Essa é uma dúvida recorrente, eu vou responder para você nesse vídeo alguns princípios básicos para você seguir uma organização matadora para ser aprovado num concurso militar. Vamos lá! Me chamo Danilo Cacavo, sou capitão de infantaria e hoje aqui dentro do Elite 1000, minha missão é ajudar você a criar alta performance nos estudos para ser aprovado. E nesse vídeo a gente vai falar sobre como você deve basicamente se organizar. Não vou falar para você, olha, estudo de matemática segunda, física na terça, química na quinta, nada disso. Você vai fazer o seu próprio roteiro de estudos, tá bom? Você vai montar o seu quadro horário. O que eu vou fazer por você aqui é te dar princípios básicos, coisas que você não pode esquecer de colocar dentro da tua agenda semanal de atividades. Eu tenho certeza que se você seguir esses princípios aqui, é impossível, praticamente impossível, você, tendo um curso como Elite 1000 e essa organização, não ser aprovado num concurso. Não tem a mínima explicação para isso não acontecer. Então, olha, presta atenção nessas dicas a partir de agora. Pega a caneta e papel e anota. Não fica vendo esses vídeos aqui como distração, não. Então, aproveita o conteúdo para que o conteúdo possa te ajudar. Então, anota as principais ideias que você vai ter nesses vídeos aqui e nesse é muito importante. Vamos lá. Em primeiro lugar, entenda, organize-se do seu jeito. É literalmente pegar a sua caneta e papel e montar do seu jeito, tá? Vamos ver quantas horas você tem disponível por dia. Digamos que você tenha duas horas disponíveis durante a manhã, quatro horas disponíveis durante a tarde e duas horas disponíveis durante a noite. Coloca isso no seu papel. Depois, pega agora as matérias. Quais são as matérias que você tem que estudar? E aí você começa a separar essas matérias dentro desses blocos de horário. E eu vou falar para você, na minha experiência, na minha concepção, se você estudar menos de três matérias por dia, tá errado. Então, é no mínimo três matérias. Não tem explicação para você não estudar pelo menos três matérias por dia. Quais matérias agora você organiza da maneira como você funcionar melhor? Por exemplo, no dia que eu estudava matemática, eu não gostava de estudar física. Porque a minha cabeça já estava muito quente por conta da matemática. Se eu tivesse que estudar física naquele dia, eu ia ficar maluco. Então, eu não fazia isso. Agora, pode ser que você consiga fazer. Por isso que eu estou dizendo, organize-se em relação às matérias da maneira como você achar que vai funcionar melhor. E é a tentativa e erro. Você vai se organizar de um jeito, depois vai se organizar de outro e vai vendo aquilo que vai funcionando melhor. Vá adaptando, ok? Agora, vamos seguir aqui essas regras básicas para você não se esquecer de fazer durante a tua semana. Primeira delas, registre aí, reserve, melhor dizendo, um horário para você toda semana fazer uma redação. Você precisa treinar a redação. Muitos são eliminados dos concursos militares porque estudam muito bem as outras matérias e deixam a redação para depois. Negativo. Redação é treino. Inclusive, aqui dentro do Elite 1000, você pode comprar aqui o método de redação 10x, que vai ajudar você a organizar, a estruturar por blocos uma redação pronta para passar no concurso militar. Próxima regra aqui. Toda semana, reserve também o horário para você fazer um simulado ou provas anteriores. Eu fazia todos os sábados de manhã. Eu ficava das 8h até meio-dia fazendo alguma prova, algum simulado, treinando como se o dia da prova fosse, que é outro erro que muitos de vocês cometem. Vocês nunca treinam o dia da prova. Como é que vai ser o dia da prova? Muitos chegam lá e jamais souberam o que é ficar 4 horas sentado resolvendo questões. Vocês nunca treinaram isso. E se você nunca treinou, como que você espera ir bem naquele dia? Não faz o menor sentido. Então você tem que treinar o dia do combate. O dia do combate é exatamente como ele vai ser. Então todo sábado de manhã, ensaie o dia da prova. Pegue um simulado, provas anteriores, provas de outros concursos semelhantes e faça a mesma coisa que você vai fazer no dia do concurso. Próxima dica. Todas as matérias precisam ser estudadas todas as semanas. Ou seja, se você, por exemplo, no intervalo de uma semana, não estudar português, está errado. Em algum momento dentro da tua agenda semanal, você tem que ter visto a matéria português. Você tem que ter visto física, química, como no caso do concurso da SpaceX, onde caem essas matérias. Ou seja, dentro do bloco de uma semana, todas as matérias cobradas no concurso têm que ser estudadas. Eu não estou dizendo todo o assunto, presta atenção. Eu estou dizendo todas as matérias. E é dessa maneira que você vai tendo uma progressão dentro desses assuntos. Por exemplo, geografia, você vai toda semana continuando a estudar os assuntos de geografia. Português, toda semana você está continuando a evolução dos conteúdos de português. E por aí vai, tá bom? Próxima, anota aí. Estudar não é ver aula. Você não pode ficar aqui num vídeo vendo aula a vida toda. Estudar é anotar, é resumir, é praticar. E quando se trata de física, de matemática, você precisa fazer exercícios. Muitos alunos mandam, eu sou ruim em matemática. Não, você não é ruim em matemática. Você só não treinou o suficiente. Se eu te der um fuzil para atirar, você vai atirar mal, não é verdade? Se você atirar hoje, amanhã, depois de amanhã, você vai continuar atirando mal. Você sabia disso? Semana que vem, você vai continuar atirando mal. Agora, daqui a duas, três semanas, opa, agora você já começa a melhorar um pouquinho. Seu grupamento de tiro começa a ficar mais centralizado. E isso vale para qualquer habilidade que a gente vai criar na nossa vida. Se você é ruim em matemática, significa que você treinou pouco matemática. Para e olha, de verdade, você acha que você fez o suficiente para ser bom naquilo? E quando eu pergunto isso, a maioria das respostas é não, capitão, realmente não fiz. Pois é, então não tem mistério. Faça muito até você ficar bom. Então, matemática e física é só isso que você precisa fazer. Para de ficar vendo só aula e esperando que aquela ideia entre na sua cabeça só por estar assistindo um vídeo. Não vai entrar. É preciso praticar, ok? E por último, coloque esse básico em prática. Tem muita gente querendo coisas mirabolantes, mas não faz o básico. Aquilo que é o comum, que todo mundo deveria fazer. Então, antes de buscar coisas mais complexas, faça o arroz com feijão que eu acabei de te passar, combinado? E se esse vídeo ajudou você, já não esquece aí de deixar o seu like e de se inscrever para receber mais conteúdos assim. Aqui no Elite 1000, ninguém fica para trás, hein? Um forte abraço, a gente se vê.